Os vídeos de celular foram feitos pelos próprios criminosos. O banho refrescante teria sido três dias antes do grande roubo. Este outro vídeo, divulgado pelo Campo Grande News, mostra os homens se refrescando e se divertindo nas águas no rio Aquidauana. De acordo com a polícia, seriam bolivianos que participaram do mega roubo dos três aviões do aeroporto de Aquidauana. Aqui, outros curtem a paisagem e olham o celular. Informações preliminares apontam que o grupo estava na cidade há quase uma semana. Teria gastado R$ 5 mil comendo em restaurantes e indo a uma casa de prostituição de Aquidauana, sem levantar suspeitas. Já estas imagens de câmeras de segurança mostram dois carros por volta de uma hora da madrugada. Meia hora após, pouco antes do crime, novamente dois veículos vão em direção à pista do aeroporto de Aquidauana. Uma casa foi usada por parte da quadrilha. Entre os usuários, um dos pilotos. Três homens com idade entre 20 e 22 anos foram presos acusados de participação no mega roubo logo no dia seguinte ao assalto. Lembrando, foi na madrugada de 6 de setembro. Quase 20 criminosos fortemente armados amarraram vigia do aeroporto e os dois filhos, de 13 e 17 anos. Roubaram três aviões, entre eles do irmão do prefeito de Aquidauana, Zelito Ribeiro, e do cantor, Almir Sater. As aeronaves estão avaliadas em mais de R$ 2 milhões. R$ 2 milhões.